Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas de Tomazento. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo, mais noticiário. E olha, hoje não é só noticiário não. No finalzinho, vou fazer uma palhinha aqui de uns 2, 3 minutos que você vai gostar sobre motivação e sobre superar as suas dificuldades. Fica até o final que eu acho que você vai gostar, tá bom? Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazento, sou analista administrativo de Altaquia Federal, aprovado em primeiro lugar naquele concurso lá do Conselho Federal de Química, tá bom? É um concurso de nível superior, qualquer área, tá bom? E além disso, eu tenho outras duas aprovações em primeiros lugares. Galera, gostou do vídeo? Deixa aqui o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis. Conte comigo, por favor, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram e também a gente tem um Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa plataforma, se você quiser entrar também totalmente de graça para a gente ter mais contato. Pode contar comigo, estou à sua disposição. A gente tem, galera, esses vídeos gratuitos aqui no meu canal, tá legal? A gente faz um pouco de tudo, discursiva, simulado, notícia, plano de estudos, aqui tem de tudo. E se não tiver, você fala o que precisa, que a gente dá um jeito de fazer, pode ficar tranquilo, tá bom? Aí o que acontece? Além disso, galera, o canal tem outros produtos. A gente tem mentoria, a gente tem correção de discursivos. Se você tiver interesse, fala comigo no Instagram. Não, não é gratuito, mas garanto para você, categoricamente, pessoas que estão aqui no canal, fazem mentoria comigo, tá bom? Garanto categoricamente que é bem mais em conta do que o que você vê aí fora. Então, se você tiver interesse, conversa comigo. Quem sabe eu possa te ajudar, tá bom? E além disso, a gente tem aqui no canal a parte de cursos exclusivos, tá bom? O clube de membros. Se você tiver interesse, entra lá, taxa baixinha, e aí você pode ter acesso a cursos que eu estou ministrando, estou colocando lá para você aproveitar, tá bom? Bom, galera, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Como eu sempre faço, trago para vocês tudo o que aconteceu no dia. Hoje o dia foi um pouquinho menos movimentado, mas, logicamente, a gente tem conteúdo para vocês, tá bom? A primeira notícia, galera, eu só vou dizer o seguinte, tá? TJ Minas saiu o edital, tá bom? Edital maravilhoso, tá? Acredito que você já deva ter tido acesso, pelo menos, ao que foi disponibilizado, tá bom? Eu vou fazer um vídeo exclusivo, só sobre TJ Minas. Vou fazer a análise edital completa, e eu vou trazer também planos de estudos, tá? Para o cargo que for realmente mais demandado, tá bom? Vou fazer uma análise direitinha para a gente poder trazer esse material para vocês. Completo, eu vou fazer um vídeo só para isso, tá bom? E aí vocês podem ficar à vontade nesse vídeo, depois para pedir o material para mim. Vou passar tudo para vocês, tá bom? E, logicamente, já no final de semana a gente vai fazer simulados para o TJ Minas. Pode aproveitar aí, que vai ser bem bacana, tá bom? Não vou falar muito, porque eu vou fazer um vídeo só desse edital, tá bom? E depois, assim que eu finalizo esse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o caminho para você ter acesso a esse material, tá bom? Galera, segunda notícia de hoje. Cara, olha, bicho, olha só esse concurso. A Assembleia Legislativa de Roraima. Comissão formada. No documento que eu tive acesso, esse concurso vai ser para consultor legislativo, tá bom? E aí o que acontece? É um concurso, ah, Roraima, muito longe, região norte, fica complicado. Só para vocês terem uma ideia, o inicial desse consultor legislativo gira em torno de 13 mil reais. Então, né, fica aí a sua condição ou, de repente, interesse em fazer um concurso como esse. Vale muito a pena. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz análise digital da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, essa semana aqui, depois, se vocês quiserem, tem tudo aqui no canal. Ou, se vocês não conseguirem, bota aqui um comentário que eu mando para vocês o link, tá? Para analista, não chegava, pelo menos eu estou falando só vencimento básico, tá, galera? Lógico que tem as vantagens. Para analista, não chegava a 8.500 reais. Então, olha a diferença, tá? E aí, enfim, pode ser uma porta de entrada muito interessante para o serviço público. Fiquem de olho, porque vale a pena esse concurso. A região norte, região norte, então, nem se fala. Galera, Amazonas, Pará. Olha, sinceramente, é uma oportunidade de ouro, pelo menos na minha visão, tá bom? Um outro concurso que eu vou falar para vocês, galera, é o Banrisul, tá bom? Foi publicado hoje um edital de 274 vagas. Só que, qual é o detalhe? Apesar dele solicitarem superior em qualquer área, se vocês verificarem a lista das vagas, são vagas de TI, tá? Então, enfim, fica a seu critério, né? Você pode fazer, se você tiver nível superior ou mais, é bem específico, tá? De qualquer maneira, eu vou deixar aqui para vocês o que eu trouxe em relação ao... Tipo, um resumo rapidinho, né? O que a gente tem? 22 vagas de segurança de TI, 14 vagas de transformação digital, desenvolvimento de sistema são 124, olha que doideira, gestão de TI, 59, quality assurance, 13, suporte para infraestrutura, 32, e suporte de mainframe, 10 vagas, tá bom? O que a gente vai ter lá no Banri Sul, tá? 4.240 remuneração inicial, só que aí, galera, os benefícios são enormes, tá? Você vai ter uma gratificação semestral nesse valor de 4.240, tá? Você tem plano de previdência privada, você tem plano de cargos e salários, tá? Você tem auxílio alimentação de 1.066 reais, auxílio refeição de 922 reais, fora plano de saúde e plano odontológico. Então, assim, o pacote de benefícios é muito interessante. E aí, outro detalhe, tá? Cargo horário desse concurso, 30 horas. Então, de repente, se você tiver interesse, tá aí a oportunidade na sua mão, tá bom? Uma outra notícia que eu achei interessante para passar para vocês é o concurso da Metrofor. Esse concurso, ele já teve aí finalizado, tem até número de inscritos, tem um pouquinho mais de 30 mil, tá bom? É só para informar que houve uma decisão judicial, o concurso parou, só que ele foi retomado. E agora vai ser montado um novo cronograma junto com a banca, que é a Universidade Estadual de Ceará, tá bom? São 148 vagas, mais 674 caras das reservas. Eu acho, sinceramente, que não haverá reabertura de inscrições, né? Nunca se sabe o que eles podem fazer. Mas eu acho que vai ser realmente esses 31 mil que irão fazer a prova, tá bom? Outro concurso muito interessante, lá da Secretaria de Educação da Bahia, 2.113 vagas de professor e de coordenador pedagógico, tá? O extrato de dispensa de licitação, ele não cita a banca organizadora, tá bom? Mas já foi feita a dispensa de licitação para a contratação da banca. Ou seja, esse edital é iminente. Eu acho, sinceramente, que ele deve sair entre julho e agosto, não deve demorar. 2.113 vagas, galera. Olha que coisa espetacular, tá bom? Outro concurso que eu pude verificar e pode fazer sentido para você, Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais. É aquele concurso que ninguém vê. 200 vagas. Banca Indepac, tá bom? Lógico que a remuneração inicial, ela não é extremamente atrativa, tá? Ela está em torno de R$1.732,00. Ela tem um ponto de carreira que você consegue chegar até R$4.261,00. Só que eu sempre falo, né, galera? A pessoa tem que olhar para esse tipo de concurso e falar assim, pô, eu não tenho nada. Faz sentido, eu estou desempregado. Eu trabalho na iniciativa privada, eu estou chateado, eu estou ganhando, sei lá, R$1.000,00, R$1.500,00. Não estou satisfeito, tá bom? Ou então, pode ser, inclusive, para aquela pessoa que está querendo entrar no serviço público, para ter uma estabilidade, enfim. Você tem uma oportunidade aqui. Então, assim, por isso que eu trago essas oportunidades, por mais que seja uma remuneração baixa, mas tem o seu valor, entendeu? E é para você trabalhar no serviço público, cara. É outro patamar. E, assim, eu só queria deixar um pequeno detalhe aqui. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê essa remuneração. A minha remuneração, quando eu entrei no concurso da Defensoria Pública da União, lá em 2016, era em torno de R$1.500,00 e pouco, tá? Se você ver o vencimento. Cara, o meu líquido, líquido, já com todos os benefícios, que você tem direito, dentro do contra-cheque, passava de R$6.000,00. Então, enfim, dá uma analisada direitinho nisso. Não fica só olhando salário de edital. Às vezes é muito mentiroso, tá bom? E o último concurso que eu queria passar para vocês hoje, antes da surpresinha no final do vídeo, é o concurso da Cefete de Minas, tá bom? Abriu o edital, tá? Você tem várias vagas, são um total de R$34,00. As inscrições abrem dia 28, agora de junho, terminam 10 de julho, a prova é dia 21 de agosto. Tem um tempinho para você estudar, tá legal? O que a gente tem lá? Assistente de alunos, duas vagas, R$1.945,00. Uma vaga de técnico-laboratorial, eletromecânica e outra vaga mais na área da computação, R$2.446,00. Biblioteconomia, R$480,00, uma boa remuneração e enfermeiro, R$4.180,00. Uma excelente remuneração. Minha esposa enfermeira, até pouco tempo atrás, não gava nem R$3.000,00, só para vocês terem uma ideia. E tinha cargo de gestão, tá? Então, são boas remunerações. Além disso, você tem plano de saúde, vale-transporte, auxílio-crest, plano de carreira e R$458,00 de auxílio alimentação. As inscrições variam de R$100,00 a R$145,00, R$100,00 para ensino médio e R$145,00 para ensino superior. Então, dê uma olhada. Galera de Minas, especialmente o pessoal das redondezas, também pode fazer sentido, Goiás, Brasília, Espírito Santo, Rio, Bahia, enfim, fiquem de olho. Oportunidade excelente, tá? Galera, eu queria só finalizar esse vídeo falando o seguinte para vocês, tá? Muita gente reclama que o dia pode ter sido ruim. Não sei se vocês estão verificando, eu vou tentar até aproximar um pouco a câmera. Tá olhando aqui, ó? Olha como é que tá meu olho. Vermelho, vermelho, vermelho. Cara, hoje eu tô ruim. Tô muito cansado. Não tá fácil aqui, né? Por conta de toda essa dinâmica, né? De vídeos, de trabalho, família. Eu tenho um filho pequeno, entendeu? Hoje o meu dia foi muito ruim em relação ao meu serviço, tá? Eu tive uma derrota muito grande, tá? Eu fui... Acabei sendo preterido. Uma situação lá. Não gostei. Fiquei muito chateado. Voltei muito triste para casa. Mas assim, galera, eu queria só deixar um recadinho aqui para vocês. Vai ter dia que você vai ficar desse jeito. Ruim, chateado, magoado, triste pra caramba, entendeu? Fora a questão física, que acaba te deixando muito abalado. Mas assim, cara, olha, não deixa de estudar. Faça o seu melhor. Faça o que tem que ser feito. Se esforça. Se concentra no teu objetivo. Vai com tudo, cara. Não desiste, não. Porque vai ter muito dia, como o meu que tá sendo hoje, que é difícil pra caramba, cara. Eu tenho certeza que isso acontece contigo. Você fica chateado. Você briga com mãe, com pai, com esposo, com marido, com mulher. Teu filho faz um carnaval na tua casa. Você não sabe o que você faz mais com ele. Isso não acontece? Acontece, tá? Problemas de relacionamento todo mundo tem. Entendeu? Dívida, sabe? Metrô lotado, ônibus lotado, trânsito, bate o carro, problema de saúde familiar. Então assim, galera, não se deixem abalar por essa situação. Continuem firmes. Eu tô aqui com vocês fazendo vídeo. Poderia estar muito bem dizendo assim, ah, não vou fazer vídeo. Deixa esse povo pra lá, não sei o quê. Cara, mas a gente tem que ter compromisso. Compromisso com o serviço nosso, mesmo que não tenha sido um bom dia, e não foi bom o meu hoje. Aliás, foi o meu pior dia no serviço, tá legal? Mas mesmo assim, cara, compromisso. Eu sou agente público. Mesmo que não tenha sido legal, eu tenho compromisso com a sociedade. Eu tenho compromisso com o dinheiro público que é investido pra gente dar retorno. E tenho compromisso com vocês aqui no canal, de fazer o meu melhor, de fazer acontecer, fazer com que você estude, mesmo naqueles dias que você tá ruim. Cara, assim, não dá pra estudar 4, 5 horas, estuda 2, estuda 1 hora e meia. Mas não deixa de estudar. Por quê? Porque aquilo tem que ser um hábito de estudos pra vocês. Então assim, foque no que tem que ser feito, tá? E o dia pode ser ruim. Mas assim, não se deixe abalar por isso. Continua firme, continua no seu objetivo, tá? Não desista, tá? Força, tá? Bota, ó, regaça as mangas aqui como eu tô regaçando, e bota esse negócio pra andar. Que com certeza lá na frente, todo esse esforço, toda essa dificuldade, vocês vão ver, cara, que vale muito a pena. Eu não tenho dúvida de falar sobre isso. Apesar de ter sido um dia ruim hoje pra mim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do meu serviço, mas isso não significa que tudo seja perfeito. Vai ter um dia que você, de repente, não tá legal. Que é o que aconteceu comigo hoje, esperava uma coisa, aconteceu outra, e realmente eu voltei pra casa extremamente chateado. Tá bom? Mas a vida segue, galera. Foca, foca, faz, 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 que vai dar certo. E conte com o canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, desse pequeno desabafo, mas que é importante pra gente realmente falar assim, não, cara, eu vou continuar, eu vou continuar. Eu sei que tá difícil, mas eu vou continuar. Eu vou fazer acontecer esse negócio, beleza? Obrigado por hoje. Tudo de bom, galera. Um abraço. Valeu. Fui.